Fala galera, vocês estão muito ansiosos para ver eu abrindo a VW11, mas só quando a maré der o próximo problema, já está perto de se acabar, está perto. Aqui galera, é da VW11, a gente viu o vídeo da piscina jogando fora, a gente está com outra bem maior aqui, beleza, aqui é o isopor que está muito perto de se quebrar, aliás, já se quebrou, já se quebrou. Aqui ó, o painel dela, com o parafuso aqui ó, o seletor de programas ó, está cheio de isopor, o negócio ó gente ó, aqui ó, está cheio de isopor lá, está o barulhinho de isopor ó, está cheio, Cheio de isopor, aqui alguns botões né, a VW11 só tem um seletor de programa ó, só tem um. A maré tem dois, que é o do nível e da programação de lavagem, só que a VW11, ela só vem um, né, ela só vem um, ao invés de ter mais um botão, é vários botões pequenininhos para selecionar o nível d'água, tá, é vários botões pequenininhos. Outra coisa, é que a VW11 tem cesto inox, mas não tem a régua medidora, tá, aqui ó, mais parafuso ó, mais um parafuso aqui, tem vários buracos, mais um parafuso aqui, achei top a máquina ó, mais um parafuso aqui. Então é isso aí galera, valeu, falou!